Famosos na mira dos golpistas. Juliana Paz, Murilo Rosa e o ex-jogador Luiz Fabiano são algumas das vítimas de uma quadrilha que prometia lucro alto com a compra e venda de carros seminovos. Eles sofreram o maior prejuízo em um esquema de pirâmide financeira. Olha, a nossa produção estava aqui fazendo as contas e a gente chegou à informação de que esses famosos juntos podem ter perdido mais de 1 milhão e 200 mil reais. A nossa equipe, então, conversou com especialistas para entender como é que essa ação criminosa funciona e o que fazer para não se tornar mais uma vítima. Saíram umas notícias, umas matérias falando sobre um golpe, que eu tinha caído, que eu fui uma vítima. É verdade, tá? É verdade. Murilo Rosa, em 30 anos de carreira, atuou com destaque em dezenas de produções. Juliana Paz, atriz premiada, 13 filmes e mais de 20 novelas no currículo. Um dos sorrisos mais disputados no mercado publicitário. Luiz Fabiano, o Fabuloso, titular da seleção na Copa do Mundo de 2010 e um dos maiores artilheiros da história do São Paulo. Três celebridades vítimas de um mesmo golpe. A falsa compra e venda de carros usados. Eles se aproximaram de pessoas influentes na sociedade, potenciais vítimas, e ofereceram um negócio. Previamente, eles constituíram uma empresa, uma empresa laranja, que seria destinada à compra e venda de veículos seminóvicos. E com lucro, advindo dessas supostas transações comerciais, eles remunerariam as vítimas. Mas o que começou com lucro promissor, virou um prejuízo de mais de 1 milhão e 200 mil reais. Luiz Fabiano perdeu 280 mil reais. Murilo Rosa, 460 mil. Juliana Paz, um pouco mais, 480 mil. Murilo foi o único que decidiu falar sobre o assunto nas redes sociais. Isso foi, na verdade, um ex-assessor financeiro que me trouxe essa oportunidade. Na época, eu fiquei na dúvida se eu ia entrar ou não entrar. Falei, ah, vou confiar. Então, confiei. Ele também entrou nessa história e deu no que deu. Isso mesmo. Até o consultor financeiro de Murilo e Juliana acabou transferindo 84 mil reais para os criminosos, na expectativa de retorno financeiro. Havia uma empresa, tinha uma pessoa jurídica para a qual esses recursos eram direcionados, mas o que se comprovou é que esses recursos eram imediatamente transmitidos, transferidos a terceiros e pessoas físicas, pessoas naturais. Sabe quando a gente entrega nosso carro numa concessionária como parte do pagamento de um veículo novo ou seminovo? Quase todo mundo faz isso. E essas revendas ficam com dezenas de carros usados em estoque. Como elas não têm espaço para colocar todos à venda, organizam leilões com lotes de 20, 30, 50 carros usados todos os meses. Esses veículos são comprados por atravessadores, pessoas que depois negociam cada um deles com pequenas lojas espalhadas pelo país. Era este tipo de negócio que os golpistas ofereciam e prometiam lucro de até 8% por cada lote arrematado. A empresa F2S, que tinha sede neste prédio comercial em Osasco, Grande São Paulo, emitia contratos e simulava transações de compra e venda dos veículos. Eles remuneram durante dois a três meses justamente porque é o período que eles estão se capitalizando, quer dizer, vendendo esse tipo de investimento a outros investidores. E é muito comum essas pessoas conversarem entre si e oferecerem esse tipo de negócio, quer dizer, a terceiros, a amigos. E é esse comportamento que caracteriza a pirâmide financeira. Ao receber lucro rápido, as próprias vítimas atraem mais gente para dentro do esquema, fazendo crescer o número de pessoas lesadas. De acordo com o Ministério Público, foram dezenas de vítimas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Este comerciante paulistano, que não quer se identificar, foi vítima da mesma quadrilha que enganou os famosos. Ele entrou no negócio em 2017 e ao longo de oito meses teve lucro. Ah, e daí você foi pôr no mais dinheiro. Mais dinheiro, ou seja, ao invés de você pegar o lucro que você tinha, você acabava por deixar aquele valor e, além de vender um carro, uma moto, andaria mais um fundo para poder investir. Mas depois de investir dinheiro e convencer amigos a entrar no grupo, os golpistas sumiram. Ele ficou com um prejuízo de 185 mil reais. É difícil você admitir que você perdeu e você entregou todo aquele esforço, todo o seu trabalho, todo o seu tempo, todo o seu empenho de uma vida na mão de uma pessoa e, de repente, aquilo sumiu. Dinheiro de uma vida inteira, toda a economia, poupança, ações, tudo. Atraída pelas promessas de lucro, essa dentista também transferiu dinheiro para a quadrilha. Quanto você perdeu com eles? 60 mil. Até hoje faz falta para você? Ou, até hoje, eu estou tentando comprar meu carro. Além do prejuízo financeiro, ficou o trauma psicológico. Uma impotência, porque você se sente um lixo, você se sente uma pessoa burra de ter acreditado. É inexplicável. A pessoa está sendo vítima de um golpe, ela está de boa fé, não sabe e acaba indicando outras vítimas para caírem no mesmo golpe. E a vítima, conhecendo previamente essas vítimas, que são pessoas do seu relacionamento, acreditam que se trata de algo sério, algo em que você pode confiar. O Ministério Público de São Paulo pediu a prisão preventiva de quatro pessoas, suspeitas de envolvimento nos crimes contra Luiz Fabiano, Juliana Paz, Murilo Rosa e o assessor financeiro dos atores. Alisson Alisson Alcoforado de Araújo, 40 anos. Segundo a investigação, seria ele o mentor dos golpes. Fernando de Souza Silva, 41 anos. E Tiago Prado de Santa Bárbara, de 38. Os dois seriam responsáveis pelo aliciamento das vítimas. E Cleide Pereira de Alencar, de 40 anos, que é casada com Alisson. Segundo a denúncia, ela cuidava da movimentação financeira da quadrilha. O dinheiro era transferido para o Tiago e o Tiago transferia para a conta da Cleide, que é a esposa do Alisson. O Alisson nunca teve nenhum tipo de depósito em conta no nome dele. Sempre foi na conta da esposa dele. Sempre. Tudo que era dinheiro ia para a conta dela. O juiz aceitou a denúncia, mas não a prisão dos acusados. O Ministério Público entrou com ação cautelar de busca e apreensão de bens. Alguns bens foram apreendidos, não o suficiente para indenizá-las, obviamente. Até agora, os bens bloqueados são dois imóveis e três carros que estavam em nome dos integrantes do grupo. As contas bancárias já estavam sem saldo. A ideia é que esses valores possam ser rastreados e, eventualmente, reparados esses danos causados. No endereço da empresa que aparece nos contratos da quadrilha, não encontramos nenhum responsável. Fomos também ao endereço residencial, que seria de um dos suspeitos, Fernando de Souza Silva. Por telefone, tentamos falar com os suspeitos. Só o Alisson atendeu. Ele diz que nunca teve contato com os atores, nem com o ex-jogador do São Paulo. Não conheço essas pessoas. Nunca tive contato com essas pessoas. Você recebia dinheiro, pegava dinheiro de pessoas para investir, comprar lotes de carros e revender? Fernando e Thiago, sim. Eles me deram dinheiro para compra e venda de veículos. Ah, eles te deram dinheiro de investidores, então. Eles captavam e entregavam para você? Ele diz que revendia carros de maneira autônoma e não para grupos de investidores. Diz que recebeu ameaças e está à disposição da justiça para explicar tudo. Eu não sabia de forma alguma desse processo, senão eu já teria acionado meus advogados muito antes. Agora sim eu vou me defender e vou provar minha inocência. O Ministério Público aqui em São Paulo está cuidando disso, fazendo um trabalho muito bom. Então eu tenho certeza absoluta que essa quadrilha vai ser severamente punida. Com esperança. Esperança em Deus e na justiça. Como não cair nesse tipo de golpe? Este professor de finanças explica que nos últimos anos as taxas de juros no Brasil permaneceram baixas, o que levou os investidores a procurar alternativas mais arriscadas para melhorar os rendimentos. Esse contexto realmente favoreceu o número de golpes, cresceu de maneira abrupta, principalmente com o marketing das redes sociais. A recomendação é desconfiar de tudo que parece muito lucrativo, principalmente se for rápido demais. E a medida que eu recomendaria é sempre comparar quanto que está os juros, quanto que você conseguiria no mercado mais organizado, que é mais usado por bancos, com produtos oferecidos por bancos e por empresas. Ao comparar as taxas, já vai dar uma indicação ou pelo menos vai levantar dúvida. Por que eu consigo um retorno tão maior nesse outro mercado? Uma situação constrangedora, uma situação chata. Então fica essa alerta para você, tome cuidado com quem você vai se associar, oportunidades que parecem fáceis, tome cuidado, porque esses pilantras estão querendo exatamente o seu dinheiro. Eles não têm capacidade de trabalhar e ele espera você trabalhar, você ralar, ter aquele dinheirinho suado para eles tentarem aplicar esse golpe. A minha maior alegria vai ser o dia que eu receber a notícia de que o Alisson e a Cleide foram presos. E melhor ainda, foram presos e não vai ter dinheiro nem para pagar um advogado. Murilo, Juliana, Luiz Fabiano e tantos outros investidores aprenderam a lição. Infelizmente, da pior forma, com prejuízos financeiros milionários. Música 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 Música